O Conselho Municipal de Maputo vai alocar mais 94 autocarros para a cidade de Maputo com o propósito de melhorar o transporte de passageiros e garantir maior flexibilidade na mobilidade dos munícipes na área metropolitana. A garantia foi dada pelo Vereador Municipal de Mobilidade, Transportes e Trânsito, Alexandre Muianga. Muianga refere que a nova frota será combinada com os autocarros articulados com capacidade para transportar até 150 passageiros em aquisição pelo governo, cuja chegada estava prevista para junho. Entretanto, prevê-se que até ao terceiro trimestre chegue o primeiro lote de 45 viaturas a serem distribuídas pelos principais corredores de transporte, num total de 36 rotas.